A gente recebe aqui um time de primeira da culinária, a Jane Rodrigues, ela que é cônsul da gastronomia rondonense e também o Manuel Evangelista, que é embaixador da gastronomia no estado e que são muito bem-vindos aqui no nosso programa. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, obrigada. Vamos lá. A Jane estava me contando, inclusive, que teve uma lembrança na internet que no ano passado, neste mesmo dia, estava aqui no nosso programa fazendo uma receita na Jane. Pois é, olha a coincidência. O ano passado, neste mesmo dia, nós estávamos aqui compartilhando uma receita também da gastronomia regional, que é a bandeira que nós levantamos. E hoje a gente tem aí como receita o acarajé rondoniense. Criação de vocês? Criação nossa, mas eu vou passar agora para o professor Manuel Evangelista, para ele estar explicando um pouquinho melhor. Então, Manuel, como é que surgiu essa ideia? Conta aí para mim. A ideia de... fazemos um papel grande no estado de Rondônia, o papel nosso como embaixador da gastronomia brasileira, nós temos que desenvolver a gastronomia, valorizar o produto nosso regional, movimentar o turismo e fortalecer, fortalecer todos esses ingredientes que muitas vezes não utilizamos na gastronomia. achamos que não é necessário. E a gente prova, a gente vai buscar que a gente consegue fazer algo, né? E mostrar um diferencial dentro da culinária. Moramos numa região que é riquíssima em ingredientes e a gente pouco explora eles. E com esse trabalho a gente vem divulgando e valorizando a gastronomia local. E a gente trouxe agora para o programa uma receita nova. Inédita aqui. Inédita. Exclusiva para o Câmera Mais. Exclusiva para o Câmera Mais. Exclusiva, completamente exclusiva. O que é mais bacana também é que a gente está utilizando o produto nosso regional. Olha só que bacana. O Tucumã, utilizamos muitos aqui nas preparações. Estamos usando o Tucumã, usando o peruco seco. Estamos utilizando o feijão, o feijão manteiguinha, né? Que é aquele feijão pequenininho, diferente. Estamos usando a castanha, utilizando o jambu, né? Então isso é uma forma de a gente poder valorizar o que nós temos de melhor. E por que o acarajé? Então, qual a ideia do acarajé? Porque a gente fala muito do acarajé da Bahia. É de por que não a gente não criar o acarajé rondoniense? Os nossos insumos. Então, usando essa pegada nossa regional, valorizando nossos ingredientes, buscando um pouquinho mais e valorizar. É o que nós temos de melhor, né? Que é a nossa culinária regional. E aqui, lembrando que aqui tem duas, são duas situações, tá? Nós vamos, em uma receita, nós vamos lançar duas receitas. Porque para fazer o acarajé rondoniense, nós criamos um outro produto, que é o vatapá rondoniense. Com o tucumã. Então nós vamos ensinar as duas receitas em uma, né, Manoel? É, duas receitas em uma. Bom, e essa receita, ela é tão exclusiva, gente, que a gente vai saber dos ingredientes. É agora, tá? Então você de casa já anota aí. Manoel, vai falando o que o pessoal de casa vai precisar para fazer essa receita. Olha, o que a gente vai precisar para preparar o nosso vatapá, né? De primeiro. Quatro pães, né? Você pode usar o pão manual, se quiser. Um tomate cortado em cubos pequenos. Umas, duas pimentinhas de cheiro para utilizar. 120 gramas de polpa de tucumã, ela é cozida, depois ela é processada e feita essa pasta, né? Mais ou menos um quarto de uma cebola, cortada também pequeno. Os cortes são pequenos porque a apresentação da massa não precisa ser muito grande, os cortes. Estamos utilizando aqui 150 gramas do piarucu seco, ele foi de salgado e também ele foi assado do forno, né? Chicória, acho que umas cinco folhinhas de chicória, dois dentes de alho, estamos utilizando aqui. O dendê, o leite de coco, né? Que é bem comum. O pão já está aqui processado, a gente bateu ele, né? Com castanha, para dar essa pegada bem forte do regional. E o leite de coco, o toque do leite de coco e o toque também aqui do dendê. Isso é a nossa receita para o vatapá. Certo. Para o vatapá. Aqui ao lado nós temos também uma saladinha que vai compor o acarajé depois que estiver montado, que a gente chama de uma salada tipo vinagrete. O que é que a gente utilizou? A cebola, a tomate, utilizamos o nosso jambu, né? Que é muito comum utilizar aqui na nossa região. Vamos temperar com suco de limão, azeite de oliva e uma castanha do Brasil que a gente vai utilizar. A gente torramos ela e cortamos ela em lasca, né? Para dar um pouco de crocância no nosso vinagrete. E aqui vai ser o nosso preparo. Certo. Isso segue os nossos ingredientes. Lembrando que toda essa receita, o nosso quadro de hoje, vai estar disponível depois no nosso canal do YouTube, canal SIC TV, para você que quiser reproduzir essa receita em casa. Vamos começar então? Vamos começar. Partimos de onde? Ele vai começar o primeiro processo pelo vatapá. Certo. Vamos lá. Vamos aquecer aqui um pouco a panela, né? E, ô, Jane, como é que vocês chegaram a esses... Antes, deixa eu só matar essa minha curiosidade. Como é que vocês chegaram a esses títulos, né? Temos pessoas nobres aqui na nossa cozinha hoje. Pois é. O título, esse título veio primeiro como chefe... Na verdade, o chefe Manuel Evangelista... Sempre esqueço do microfone, né? Ele foi o primeiro embaixador da gastronomia rondoniense. Esse título é concedido pelo Comitê da Gastronomia Brasileira, né? Que é através do Prêmio Doma. Existe uma votação, uma seleção, tem todo um processo. Aí concede que é essa estatueta aí que ele ganhou. E aí, hoje, atualmente, nós temos mais dois chefes embaixadores, que é o chefe Cláudio Guastella e o chefe Fernando Von Noble. E também, esse título que eu recebi agora de cônsul é justamente por esse trabalho que nós... Por essa bandeira que nós levantamos do regional, né? Então, a gente vem fazendo aí esse trabalho já há muitos anos, no Brasil inteiro, fora do Brasil. Eu tive agora, né? Agora, no final de 2019, nos Estados Unidos, também levando a nossa gastronomia. Então, devido a esse trabalho que nós fazemos em desenvolvimento da gastronomia rondoniense, o Comitê da Gastronomia Brasileira, me concedeu, que foi o primeiro título. Esse título foi a primeira titulação no Brasil. Ah, legal. Então, nós estamos muito felizes, assim, com o resultado. Parabéns. Começando ali a receita, o que você está fazendo agora, Manoel? É, aqui, começamos já a preparar a massa, que a gente tinha começado a falar dela, né? Então, batemos a massa aqui já. E agora, eu vou cozinhar um pouco ela, para dar um pouco mais, intensificar mais o sabor. Depois que essa massa estiver cozida, pronto, a gente vai reservar em alguns momentos e vamos começar a fazer o refogado para complementar o nosso vatapá. E, falando, assim, um pouquinho da nossa premiação, nós somos já professores que trabalhamos já, desenvolvendo não só as receitas regionais, mas a gente vem fazendo trabalho em sala de aula, que é formando profissionais para a área, como cozinheiro, garçom, né? Eu sou professor de educação profissional, trabalho no Senat já há 18 anos, já. E a gente vem desenvolvendo o trabalho já dentro da sala de aula, que o objetivo, na realidade, é fortalecer o nosso mercado, para que todos os restaurantes consigam realmente preparar comida de qualidade. Não que todos não preparem, mas a gente quer melhorar mais ainda o que eles já fazem no dia a dia. E a gente vem trabalhando para isso, né? E até agradecer pelo convite, agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Iniciando um ano novo para a gente estar já entrando no ano já com a receita nova, um produto novo para a gente colocar no mercado do estado de Rondônia. Eu acho que é isso. A culinária é criatividade, a culinária é um laboratório, a cozinha é uma experiência. A gente precisa vivenciar isso, né? E a gente vem fazendo isso há anos, né? Em parceria, a Jeane é uma parceira muito grande que a gente está aí. Entre outros amigos nossos que trabalham na área. Nossos alunos também são nossos parceiros infinitos, né? Que estão todos os dias aqui trabalhando com a gente. E a gente espera muito que mude, né? E que tenha realmente uma culinária boa, autêntica e legítima, né? E verdadeira dentro dos nossos restaurantes. Até mesmo para a gente estar incentivando que os turistas venham provar, venham degustar nossos pratos, né? Hoje vocês são professores onde? Eu trabalho no Senac, né? Sou professor do Senac já há 18 anos já. E eu trabalho na finca. Te interrompi, né? Não, não, é bom, é tranquilo. E eu trabalho na finca. Sou professora de gastronomia na finca. Legal. Então a gente está fazendo hoje aqui duas receitas novas, adaptando aí receitas famosas, criando através de receitas famosas uma receita regional, valorizando ingredientes aqui da nossa terra. Lembrando que a nossa receita de hoje vai estar disponível depois no nosso canal no YouTube, canal SIC TV. E agora, Manoel, como é que segue aí? E agora estamos já quase chegando finalmente aqui do preparo, né? E vamos parar um pouquinho depois aqui e começar a fazer o refogado. Já está chegando a massa quase no ponto, já, ó. Vamos cozinhar mais um pouco aqui para dar mais um pouco de consistência, porque como ele é recheio, precisa estar um pouco mais encorpado, né? Então a gente precisa cozinhar mais um pouco ele aqui. E a gente vem sempre, eu sempre brinco com a chefe Jeane, a gente vem sempre criar ideias novas, né? Trazer ideias novas na culinária para a gente conseguir mudar um pouco esse contexto da gastronomia regional. E a gente vem fazendo isso, né, Jeane? Vem mudando, vem trazendo. Quanto tempo fica mais ou menos no fogo aí? Aqui é em torno de uns seis minutos, a média, tá? Vamos cozinhar isso aqui. E já está pronto, é só encorpar um pouco mais eles, que é para dar um pouco mais de corpo no vatapá. A massa já está praticamente quase pronta, né? A castanha já foi torrada. O pão para caminhar é um pão pronto, já é um pão adormecido, né? Enquanto a gente vai chegando no ponto, a Luana tem um recadinho ali para o pessoal de casa, de promoção, né, Luana? Oportunidades, boas oportunidades aqui no nosso programa. Pidabé, gatintas, bora comer um acarajé rondoniense, um vatapá rondoniense, olha só que maravilha. Então, agora, chefe, o que estamos fazendo? Qual é a etapa da nossa receita? Bom, terminamos a parte da massa, né, que vai com um pouco o vatapá, agora vamos passar para o refogado do vatapá. E a composição dele está aqui, vamos usar o dendê, né, para refogar. O azeite de dendê. E depois vamos utilizar o alho e a cebola para dar uma refogada, dar uma caramelizada para depois agregar os outros ingredientes, tá? Tem um segredo? O dendê tem que estar, a panela tem que estar bem quente, o dendê tem que estar bem quente? Sim, sempre que tiver que refogar um alimento, o ideal é que a panela esteja já aquecida, né, que é para evitar que fique o óleo saturando, né, e fique queimando até o ponto da panela aquecer. Não aquecer junto, a panela tem que estar quente para poder começar já a refogar. Eu vou puxar primeiro a cebola, aqui já para começar o refogado, tá? Certo. Eu vou puxar esse fogão aqui, vou mudar um pouquinho a boca dele aqui, que aqui ele é mais rápido, né? Mais rápido aqui. A gente vai puxar para cá. A gente está refogando, né, os ingredientes do batapá. Agora que estamos puxando um pouco a cebola, a gente fala de suar um pouco ela, né, quebrar um pouquinho a silva, para liberar um pouquinho o aroma dela, né? Então a gente está dando um pouquinho aqui para refogar. Depois que ele estiver já refogado, a gente vai acrescentar aqui o alho para dar mais um toque ainda, e depois outros ingredientes vêm no passo a passo. Isso aqui é como se fosse fazer uma mistura para complementar o passo do nosso batapá. Que outras receitas vocês já criaram? A gente tem uma receita que já é bem conhecida, né, que é o Piaracu Rondon. Piaracu Rondon já está... Hoje ele é patrimônio gastronômico do estado de Rondônia, já está também no mapa turístico, né, do nosso estado, e já está sendo vendido em vários restaurantes aí, né, já. E a gente vem divulgando, fazendo com que os nossos ingredientes, as nossas receitas realmente se valorizem, né, no mercado. E o Piaracu Rondon já está bem aceito, já, né? A base que a gente utilizou foi 99% do prato, tudo ingrediente regional, né? Tentamos acrescentar e valorizar sempre o que nós temos aqui na região para mostrar mesmo, para facilitar, é mostrar para as pessoas que realmente a gente consegue fazer preparações com ingredientes nossos regionais, né? Vou colocar agora a pimentinha de cheiro aqui, já refoguei a... Já refogamos aqui a cebola, o alho, né? Colocar mais um pouquinho do dendê. A gente vai dosando aos poucos o dendê, não precisa colocar todo de uma única vez, né? Não é de uma vez, né? É. Porque, na realidade, ele é uma gordura, mas, na realidade, ele é também um corante, né? Então ele vai dar uma cor mais intensa. Já começou agora o aroma, né? Pimenta de cheiro junto com a água começou a dar um aroma aqui. Suou é quando começou já a amolecer, ficar as fibras do alimento, já ficar um pouquinho macia, já mole, né? Vocês sabiam que a gente tem um chefe aqui no Camera Mais também? Tem, o chefe. É o Jócio, nosso cinegrafista, ele fez um... É o cachorro-quente do Camera Mais. Já comeu o cachorro-quente que tem azeite de dendê também e creme de leite? Sério? É o cachorro-quente do Jócio, já ensinou aqui no nosso programa. O nosso tomate aqui agora. É, ó, esse rapaz aí também é chefe de cozinha. Olha, aquilo que eu estava escondendo aí. Então, então depois a gente tem que tirar aqui um... Fazer uma... Uma parceria com ele. Uma parceria aqui com ele para a gente trocar uma ideia, né? Quando as pessoas ousam em tentar criar a sua própria receita, né? É, então... Eu vi o creme da Luana. Menina, ó, só assim, não sei se a aprovação foi unânime, viu? Já começou a ficar bem já macio já o refogado. Eu vi no Instagram dela o creme. Eu quero aprender a fazer esse creme. Adicionar o peixe, né? Eu e se... O peixe já foi assado. A gente tinha falado anteriormente do processo dele. Lembrando que aí a gente está fazendo o vatapá, né? É, agora é o vatapá. Agora é o refogado para comprar essa massinha que a gente acabou de cozinhar. Já começa com características aí diferentes, né? Peixe no vatapá para a gente ter uma coisa meio nova. É, qual é a ideia, né? Sempre usando o camarão. O desafio nosso... Será que vai... O pensamento... Será que vai dar certo? Usar peixe no vatapá? Como é que vai funcionar isso, né? Como é que funciona usar o... Usar o... Tucumã. O Tucumã no processo, né? No preparo. É muito simples. Eu acho que você precisa... Por isso que fala... A gastronomia, a cozinha, ela é uma experiência. Ela é uma... Às vezes a gente erra, mas boa parte a gente acerta, né? É, o que é legal disso, a gente trabalha na área. Trabalhamos com a edição de material. Então a gente já tem mais ou menos uma base com relação ao ingrediente, né? Então é dificilmente a gente tá... É... Fazer com que ele... Perca o produto, então a receita fale no processo, né? E aqui não. A gente já tem mais ou menos uma base, como é que vai ficar. E tudo é dosado. Não importa que você... Ah, coloca uma xícara, né? Coloca isso. É dosar. O que vai fazer com que a receita fique boa, sua, é provar. É saber, né? Já a medida certa de tudo. Chegamos no refogado. Agora vamos acrescentar esse refogado na massa. Aí eu vou finalizar com essa polva de tucumã pra gente finalizar o nosso vatapá. Aham, então enquanto você vai finalizando a parte do refogado, a gente vai pra um breve intervalo comercial. Então você de casa não cede aí, que a gente volta já já pra experimentar essa receita maravilhosa. E pronto, finalizou. Agora o nosso vatapá tá pronto. Deixando um pouquinho mais encorpado, como ele vai ser o recheio, né? Não vai ser servido como uma guarnição, vai ser o recheio do acarajé. Precisa deixar ele um pouco mais firme, tá? Também pra evitar aquele... Ele é recheio do acarajé. Ele é recheio do acarajé. Eu poderia comer com arroz tranquilamente, sabe? Sim, sim, sim. Só que tem que deixar um pouquinho mais mole, né? Deixa um pouquinho molinho mais pra guarnecer, pra entrar uma guarnição aí do arroz. Você tem a proteína, você tem vários ingredientes aqui que pode... Augusto José vai gostar desse acarajé, viu? Tô achando, porque Augusto, o rei do tambaqui, o imperador do madeira, gosta de um peixinho. Vou convidar ele pra experimentar hoje. E agora, gente? Eu acho que ele vai gostar bastante. Aí agora o outro... Agora sim, esse aqui eu tô realmente... Esse já é... Esse é realmente ele. Eu já tô fritando. E aí, essa... Essa... Outro... Outro passo é que... Eu aprendi isso até com o chefe Emanuel, que pra não ficar tão forte, porque nós aqui em Rondônia não temos o hábito de ingerir o... O azeite de dendê como lá na Bahia. Então pra nós, pro nosso paladar, ele é um pouco forte. Então a gente faz um blend de... Ou seja, a gente mistura, coloca um pouco de óleo de soja e o azeite de dendê. Aqui, então, é uma mistura dos dois olhos. Uma mistura dos dois olhos, pra não ficar muito forte pro nosso paladar. E também com aquele segredo, tem que estar bem quente antes de colocar. Tem que estar bem quente antes de colocar. Aí você coloca aqui, e aí já vai fritando. Enquanto isso, ele vai te explicar agora o... Vinagrete. É um molho campanha. E agora, Manuel? Bom, estamos aqui pra finalizar. Nosso vatapá já está pronto, já. E pra acompanhar o nosso acarajé, eu resolvi fazer aqui uma salada. A gente chamou ela de vinagrete, né? Cebola, tomate. Complementamos aqui com o jambu. Esse jambu, ele foi precozido. Agora nova, essa pra mim, viu? O jambu na salada. É, precozido. Gostei da ideia. Tá vendo como é que tá ele aqui? Aqui, com o natural, a gente cortou ele mais fininho pra acrescentar. E rumo temperar, azeite de oliva, né? Colocar azeite de oliva dentro da nossa salada. Pementinha. Aqui eu fiz um mix de pimenta, aqui de semente de coentro e pimenta do reino branca. E eu coloquei um pouco de cumaru, né? Pra dar uma aromatizada no mix de pimenta, pra ficar bem legal. E pra dar crocância, eu vou colocar no final uma castanha, pra dar um gosto bem bacana, né? Uma sensação muito bacana na boca quando estiver comendo. Aqui tem suco de limão, que eu vou colocar pra dar um pouco de acidez, porque a salada precisa ter esse contraste, né? A gente vai deixar... Só um momentinho, Manoel, que a gente vai deixar uma cidade babando agora com a nossa receita, né, Luana? É, agora a Cacoal segue com a programação local. Beijo grande, Cacoal, e até amanhã. Para a nossa receita exclusiva do Câmera Mais, gente, eu me senti honrada, hein? Já pensou experimentar uma receita como essa? E a Giane, que inclusive cozinhou pro presidente, né, querida? A gente não se esqueceu disso, né, Giane? É, e agora vamos cozinhar de novo, viu? Ah, é? Vamos de novo agora. Você não quer se infiltrar e trazer fofoca pro nosso de olho nos famosos, não? Vou, vamos fazer uma parceria aí, né, Luana? Vai, colhe alguma coisa lá do presidente, do Jair, do nosso Bolsonaro, pra ver se, né, se tem uma fofoquinha quentinha exclusiva aqui também pro Câmera Mais. O Festival de Tambaqui, né, do nosso Tambaqui, que aconteceu ano passado, vai acontecer novamente esse ano, agora em setembro, já tá até marcado a data. E você já tá com... Já fui escalada novamente. Opa, gostaram. E novamente o jantar pro presidente de novo, pra 200 pessoas. Legal, muito legal. Viu experiências que vão, agregam bastante ao seu currículo. Verdade, muito bom. E também levar os nossos peixes, né, porque é o Tambaqui. O rei da festa foi o Tambaqui. Todo o cardápio foi desenvolvido em cima do Tambaqui. Então pra nós é um orgulho. Que desculpe as outras regiões, viu? O nosso peixe é mais gostoso, não é? Nosso peixe é maravilhoso. Maravilhoso o nosso peixe. E aí lá mesmo, muitas pessoas não conheciam Brasília. Muitas pessoas não conheciam o Tambaqui. Nossa, que peixe é esse? Não sabia nem o que peixe era. E se apaixonaram pelo Tambaqui. Aqui a gente tá praticamente finalizando, né? Tudo finalizando já. Estamos já nos finalmente já. Isso aqui nós já vamos montar. Salada tá pronta. Como é que tá aí, Jeane? Enquanto a gente vai arrumar aqui a nossa bancada pra preparar e finalizar o prato, a Luana tem mais uma informação aí, né, Luana? Bom, feito ali, né, já foi frito o nosso acarajé, já tá pronto o nosso vatapá, que vai como recheio do acarajé, mas lembrando que poderia ser também um acompanhamento de refeição, né? A gente vai começar aqui na prática a montagem. O que você tá fazendo, Manuel? Agora eu tô pegando o jambu, a gente branqueou, deixamos assim grosseiramente um pouco, né, não picar ele, que a gente vai servir ele como se fosse um fundo pro prato, uma basezinha pro prato aqui, pra fazer uma caminha, né, pra poder a gente colocar a nossa acarajé aqui em cima. Escolhe um prato mais fundo, né? É, a gente escolheu um prato, esse chapéu, porque ele dá mais uma estética, minha apresentação melhor, né? Porque a gente come com os olhos também, né? Exatamente. E outra que o ingrediente, ele é único, né? É, então você precisa fazer isso. Vou colocar aqui um pouquinho do recheio aqui embaixo, aqui, tá? Pra coberturazinha dele. E agora vamos rechear, tá? Cortou ali, fez uma abertura. É, fiz um corte, né? Um espaçozinho aqui pra poder colocar o recheio. Não vai ter aquele camarão que fica aqui em cima, né? Vai ser só... Nosso camarão é o pirarucu. Nosso pirarucu que tá aqui, né? Nosso camarão é o pirarucu. Lembrando também que quando você vai fazer, né, uma releitura, ou você vai trabalhar em cima de um clássico, como nós estamos fazendo, é uma responsabilidade muito grande, porque você precisa respeitar textura. Então, tudo isso foi pensado, né, na criação desse prato. Por exemplo, nós colocamos o pirarucu, mas o pirarucu seco e assado, pra textura dele se assemelhar com a do camarão. Pra quando você colocar na boca as suas papilas gustativas e identificar que ele é parecido com o camarão. A finalização aqui, você colocou o que aqui em cima? É, em cima eu coloquei a castanhazinha que a gente torrou, né, cortando, laminando com a faca, pra ficar um pouco grosseira. Ele vai soltar um pouco aqui na lateral dela, tá? E aqui... E aqui tá o nosso acarajé rondoniense. Muito legal, né? Realmente, Luana, já vou te convidar pra experimentar. Por enquanto, sei que você tem uma dica especial pro nosso telespectador, que tá ligadinho no Camera Mais, na manhã desta quinta-feira. É, a gente vai falar agora de um projeto, Ação Solidária, que traz pra você oportunidade incrível de capacitação para o mercado de trabalho. Cursos sem mensalidades e material gratuito. Escolha um dos cursos. Frentista, agente de portaria, balconista de farmácia, operador de caixa, manicure e pedicure, e ganhe mais seis cursos administrativos. Matrículas neste sábado. E uma grande novidade, tá? Consulte o curso de pedreiro completo e atualizado, pagando uma única taxa também, tá bom? Matrículas na Só Cópias, na Rua Gonçalves Dias, bem no centro da cidade, das 8h30 às 12h. Na Só Cópias, no sábado, das 8h30 às 12h. Você faz sua matrícula, tá bom? Ali na Gonçalves Dias, na Só Cópias. Dias lá que eu vi aqui no Câmera Mais, tá bom? Bom, e o cheirinho, gente, tá invadindo aqui. Olha, tá coisa de sério. É. Legal, né, Luana? Já pensou? A cara já é rondoniense, vai tapar rondoniense, pode ir chegando pra cá, que já tá finalizada aqui a nossa receita, prontinha pra gente experimentar. E deixar o nosso telespectador babando de vontade. Já posso ir? Pode. Mas pra não ficar babando, viu, gente? É só acompanhar o nosso canal no YouTube, Canal CicTV, que a receita tá completinha lá pra você que de repente não conseguiu, vai executar tudo passo a passo, só acompanhando o nosso canal, Canal CicTV no YouTube. Eita, Giane e o Manoel arrasaram. E aqui tá o nosso prato. Nosso acarajé rondoniense. Que delícia. Deixa eu só ver aqui se o nosso papelzinho tá aqui embaixo. É só assim mesmo. Eu só não perguntei pra vocês uma coisa. Tem algum segredo de uma pimenta brava também, igual lá na Bahia? Tem uma pimenta murupia, a gente não colocou. Não, graças a Deus. Porque até nem todo mundo gosta, né? Adoro pimenta. É bem opcional, né? Cadê? Inclusive lá, né? Quando as pessoas vão experimentar, sempre perguntam se quer ele quente ou frio. O nosso é frio. O nosso é frio. É frio. Porque a nossa região é fria. Seu contrato. Vamos lá então, vamos comer? Vamos experimentar? Tá na hora boa, que a gente adora, né? Ficou bonito, né? O empratamento. Ficou muito bom. Com a gente chefe, né, queridos? Como é, Giane? Assim mesmo. Azul. Vai que eu tô comendo errado. Chefes nobres aqui, né? Muito bom. Vou te dizer que achei mais gostoso que o acarajé baiano. Delícia. Delícia, parabéns, gente. É bem suave, né? Maravilhoso. Bem suave. Parabéns, gente. Muito bom. Manoel, agora você faz uma dúzia. Vai tá caindo aqui. Fazer uma dúzia? Uma dúzia, porque tá gostoso. Tá gostoso. Tá bom. Qual vai parar mais? E a saladinha realmente vem diferente. É, tem a acidez, né? O jambu. O jambu. Muito bom. A gente tá ali na tela com os prêmios. Eu queria mais uma vez que a Giane explicasse pra gente. Mostrando sobre os prêmios. Ah, fala aí, Mano. A estatuaeta ainda. É, então falada da premiação do Domã, foi em 2016, a gente foi indicado pelo Comitê de Gastronomia Brasileiro. Aí concorreu o prêmio, teve três concorrentes. A premiação foi feita em Manaus. E a primeira vez que eu fui indicado, eu cheguei a receber o prêmio, né? Uma satisfação muito grande. Isso mostra a valorização do profissional da gastronomia. Tirou aquele profissional que fica lá nos bastidores, trouxe hoje pra mídia. Acho que isso é um título que valoriza. E esse ano, o ano passado, né? O ano passado a gente recebeu o título de embaixador também, né? A gente recebeu em mão do nosso presidente do Comitê de Gastronomia. Isso só vem fortalecer, né? Valorizar o nosso trabalho, divulgar. Então, através do prêmio, através do título que a gente recebeu, a gente tem um papel importante que é divulgar a nossa gastronomia, divulgar nossos ingredientes, né? Pra fortalecer o turismo. E outra é valorizar a sustentabilidade, os pequenos produtores, os ingredientes que vão pra nossa mesa. Maravilhoso. Então a gente valorizar isso e trazer pra mesa, mostrar que a gente pode fazer coisas boas com ingredientes simples, né? E valorizar, eu acho que a ideia é essa. E a gente vem trabalhando, o ano que vem a gente tá com a festa grande, que vai fazer no interior, o interior vai sediar. Agora, só por curiosidade, criada a receita, aprovadíssima, com o selo de aprovado pelo Câmerama, mas como é que vocês pretendem levar para os restaurantes aqui de Porto Velho pra fazer com que os estabelecimentos comerciais abracem essa ideia? Pois é, como o Manuel falou, a nossa bandeira é sempre essa. E nós temos alguns, o primeiro processo é criar os pratos, né? E aí depois nós vamos buscar parceiros, né? Nós já temos aí grandes parceiros, o Sebrae, o Senac, a Fé Comércio, que entra nessa parceria pra que a gente consiga implantar. Porque o que nós vemos? O Manuel não gosta muito que fala assim da idade dele, não, sabe? Mas nós já sabemos que nós estamos, o nosso trabalho tem influenciado essa geração, sabe? Tem influenciado essa nova geração que vem aí. Por quê? Porque antes as pessoas não tinham orgulho de falar das nossas coisas, né? Falava-se muito da gastronomia francesa, da gastronomia italiana, mas falar de gastronomia amazônica com a boca bem cheia, poucos falavam. Então assim, nós vemos que isso hoje já tem mudado, né? Graças a pessoas como você. Porque nós, não só nós, mas nós temos amigos aí também que fazem, que vêm desenvolvendo esse trabalho. Então agora a luta é pra fazer essa implantação com as parcerias que nós buscamos. Quem quiser acompanhar o trabalho de vocês, vocês estão nas redes sociais? Sim, estamos nas redes sociais e nós vamos voltar aqui daqui a pouco, porque eu e esse rapaz aqui, vamos vir daqui a pouco pra trazer uma super novidade pra vocês, aqui pra Porto Velho. Nós fizemos uma sociedade, né? Sociedade. E vamos fazer aí uma, vamos trazer uma proposta bem legal daqui a pouco. Quando a gente voltar aqui, a gente já vai voltar pra falar da novidade que vai ter aqui em Porto Velho. Fica na expectativa aí. Qual que é o perfil de vocês? É, arroba chefe Gianni e o dele é Manuel Evangelista. Manuel Evangelista. E falando que, usando as palavras já da Gianni, nós não vamos conseguir cozinhar igual um francês. Mas nós podemos usar a técnica francesa pra agregar o nosso ingrediente na gastronomia. E assim valorizando o nosso produto. Parabéns, gente. Quero agradecer mais uma vez vocês, viu, gente? Obrigada, realmente estava delicioso. Pessoal de casa, tenho certeza que gostou e que vai acompanhar o nosso YouTube. canal Sique TV, que foi o nosso quadro culinária na TV de hoje. Muito legal. Muito obrigada.